Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, agora são 5 da manhã, tá? E hoje vim buscar algumas iscas, né? Observe aqui, pessoal, a gente já tá aízinho, ó Tô dentro da mata, ó Lagozinho aqui, bem fechado, ó, bem escuro, tá bem friozinho hoje Então as abelhas não saem tão cedo, né? Então, ó, tô aqui com um saco de isca, né? E aí, pessoal, vou tá levando essas iscas embora, beleza? Aí, pessoal, a primeira coisa a se fazer é fechar, né? A isca, né? Coloca esse panozinho aqui, ó, essa telinha, né? Por mais que tá aí já saindo, a abelha não vai sair Mas é a primeira coisa que eu faço, tá? Agora eu vou remover essa isca Ver o peso dela, se tá ok Pra poder levar ela embora, pessoal Prontinho, ó, já coloquei outra isca no lugar, pessoal Tá aí o segredo que a gente faz, tá? Pegar bastante abelha Onde você pega uma abelha, sempre vai pegar mais, pessoal Então a gente tira uma isca E já deixa a outra, tá? A isca tem que ser colocada sempre de pé, ó Tá aqui em pé Eu já vou colocar ela dentro No caso, essa aqui eu vou deixar aqui, né? Porque na volta eu já passo em pé, tá, pessoal? Mas ela sempre em pé É do mesmo jeito que foi armada, tá? Nunca ficar virando a isca, deitando, beleza? Vamos pra próximas iscas aí, né? Vou até filmando pra vocês E acompanhando, né? O lugar aqui, pessoal, é um mato muito bom Pra capturar já tá aí, tá? É, eu mesmo aqui Nunca consegui pegar outro tipo de abelha, tá? Tem mais isca por aqui Vamos Capturada, né? E vamos Tá dando aquela olhadinha Olha aí, pessoal Riozão poluído Muita sujeira que desce aí, né? Aqui também tem essa capturinha aqui Bem Bem antiginha, né? Fazer a mesma coisa, né? Fechar Olha, pessoal As entradas das iscas, né? Todas fechadinhas, tá vendo? Então é importante, pessoal Pra vocês que querem pegar Se capturou suas abelhas Buscar cedo, tá? É mais seguro Você consegue ver se tem cobra, né? Pra andar no mato também É muito complicado E a noite, pessoal Então eu recomendo Que vocês que forem buscar suas iscas Vá pela manhã, tá? No caso, se fosse uma melipona Com uma mandaçaia Você tem que vir mais cedo ainda, tá? Porque elas trabalham mais cedo, beleza? Mais uma vez A isquinha fechadinha Agora é só tirar ela do lugar E colocar a outra De volta, né? Olha aí, pessoal Já coloquei a outra isca, né? Deixo no mesmo local, tá? E com certeza Que logo vai ter mais captura E a outra já tá em pézinha Aqui dentro do saco, beleza? E vamos aí Pra próxima Pra próxima isca, né? Muito cuidado Entrar na mata, né? Principalmente onde tem Esses matinhos bem Secos assim, pessoal Que o perigoso cobra, né? Então vamos lá Não sei que tem outra Aqui na frente, né? Essas iscas, pessoal É uma que eu fiz o vídeo Mostrando pra vocês aqui Alguns meses atrás aí, né? Mostrando as capturas Pra vocês, tá? Então já tá show de bola Tá ótimo pra levar, tá? Olha a entradinha Dessa aqui, ó Tá aberta, né? Vamos ver o peso dela Como é que tá o peso Não tá muito pesada Essa aqui, pessoal Vou deixar ela mais um tempinho aí, viu? Olha Muito levinha, né? A entradinha tá feia Por isso que eu fui Já olhar O O peso, né? Se vocês veem, pessoal A entradinha Olha ali como é que tá Meia marronzada Meia que se Que não tá Não tá legal Então É melhor deixar Pra levar depois, né? Deixar no Até que tem Essa aqui, pessoal Ela tá aqui já faz bastante tempo Essa é uma excelente Captura que tem aqui Essa aqui Era um chame bem forte, ó Olha aqui Que entrou aí Então Essa é um Um chame que tá na hora de levar Mais uma isca aí, pessoal Tirou uma Colocou outra, né? E agora vamos pra próxima aí, tá? Pessoal Olha aí, pessoal Essa aqui, ó Tá vendo? Duas iscas Distância de um metro Mais ou menos da outra Pegou duas Já tá aí, pessoal Ó Já tá aí,zinho aqui Tá vendo? Já tá aí,zinho ali E já tá aí,zinho aqui, ó Agora Se vai desenvolver Ou enxama Eu já não sei, pessoal Tá vendo? Eu coloquei Pra ver se pegava Outras abelhas Tá vendo a distância, pessoal? De uma pra outra Mais ou menos Um metro Deu duas Já tá aí,zinho aí Vamos ver se vai dar Vai dar certo, né? Então vamos Pra próxima aí Tchau Tchau Tchau